Municípios e o Distrito Federal já podem fazer a inscrição para aderir ao Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, que faz parte das ações do Casa Verde e Amarela. A meta é beneficiar mais de 100 mil famílias até o fim deste ano. Quem nunca sonhou em ter uma casa para chamar de sua? Ou mesmo ter uma moradia digna com banheiro, piso, cobertura, instalações elétricas e hidráulicas adequadas? Esse sonho agora vai se tornar realidade dentro do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional. Serão beneficiadas famílias com renda mensal de até 2 mil reais, escritas no Cadastro Único do Governo Federal e que não possua outros imóveis no território. Com os recursos que nós já possuímos, o objetivo da política de regularização fundiária para o ano de 2021 é o atendimento de mais de 100 mil famílias. E é só a partir da inscrição do município que a cidade poderá ter direito a se apropriar do programa. Através da inscrição, o município informará quais são as áreas prioritárias para receber investimento federal. O governo federal lançou em 2020 o programa Casa Verde Amarela, que tem como meta atender e melhorar até o fim de 2022 a moradia de 1 milhão e 200 mil famílias.